Música Vem comigo Agora eu vou mostrar pra vocês o tour pelo meu quarto novo Não avisei vocês que eu tô de mudança, né? Tô assim, na vida real, né? Tô bem sem nada mesmo Tô aquele trapinho de hoje Mas agora vai dar uma hora da manhã E eu tô gravando aqui com a Thay, né Thay? Sim! E aí a gente tá aqui nessa correria Porque eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês Então eu não podia enrolar Então vamos lá conhecer o meu quarto novo Por essa parte Você já entra aqui no quarto Aí você já dá de cara com a minha cama, ó Você dá de cara com a minha cama Grandona, eu nunca tive uma cama de casal É muito top! Aí tem a minha cama Aí ali do lado Vem cá, Thay Aí aqui do lado Tem essa que eu pintei Essa coisinha que eu pintei Aqui eu fiz uns Uns joguinhos de espelho, ó Que eu acho que é bem legal E aí aqui o guardo de bijuteria Perfume Uma escola de cabelo E ali embaixo algumas coisinhas Tem sapato ainda Que tá naquela vida real mesmo Aquela baguncinha, então Né? E eu deixei esse espelho grande aqui Porque a gente poder tirar foto Boa que doitinha, né? Né? Mas ele é bem fin E a gente vai dar uma mudada nisso ainda Aí aqui fica o meu lixinho Pra colocar minhas coisas E aqui logo já tem um tripé Que alguém me presente, né? Vocês já sabem Aí aqui em cima já tem uma 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 chãopeiras grandonas aqui, ó Só que ainda vou arrumar Porque não tá certo esses bichinhos aqui ainda Porque eu quis fazer na correria mesmo E ia esperar Aí aqui abaixo tem aquela mesinha Que eu já tinha no outro, né? Tem um outro aqui Que eu faço as minhas coisas E aí Você vira aqui E você já tem o meu Uma roupa gigante É muito legal, cara Aí aqui em cima Eu quis colocar a mala Porque não tinha outro lugar pra pôr Né? Aí aqui eu guardei o lugarzinho Dos meus sapatos Tá uma bagunça ainda Eu vou arrumar Aí aqui tem uma malinha Que também não tinha lugar pra pôr E aqui eu coloquei Parte de roupas Tipo saia Calça mais molinha Conjunto de calça Saia Aqui eu coloquei Só parte das calças Aí aqui desse lado Eu coloquei algumas bolsas De enfeite, ó Pra ficar bem bonito, né? Aí aqui descendo Tem umas maletinhas Com algumas coisinhas Aqui tem maleta só de unha As coisas de unha Aqui tem um porta-retrato Meio polê, ó E tem a minha agenda Pra 2017, né? Pra anotar tudo Meio óculos E aqui tem o meu negócio De perfumes Que eu adoro Tudo que eu uso No meu dia a dia, né? Os perfumes Tudo E aí aqui tem as minhas gavetas, né? Que tá bem fuleira Tá bem desarrumada Com todas as minhas roupas Depois eu posso fazer um tourzinho, né? E aqui eu guardo as minhas bijus Tá uma bagunça também Que eu ainda tenho que arrumar E aqui embaixo Também tem mais sapato, ó Aqui também tem mais sapato Aqui também E aqui eu guardo Jaqueta Conjuntinho de blusinha Mais blusa Short Vestido Aqui eu guardo mais essas coisas E pra cá Você tem duas almofadonas Que eu adoro Ficar dentada Meu tapetão Meu tapetão Aí aqui tem um cabide, né? Que é uma partilheirinha Que eu deixo Que eu hoje Da guarda Aí aqui tem um boné Que é um negocinho Pra viagem Aí aqui tem bolsa Bolsa Tem mais bolsa Tem mais bolsa Tem um chapéuzinho De policial Aí aqui em cima É uma estante Tá bagunçado, ó Com as minhas roupas Aí aqui tem Coisas de Mulher, né? Creme Essas coisas Aqui tem calcinha Tem várias outras roupas Ali embaixo Aqui desses dois lados Também é roupa, né? Aí aqui tem umas baguncinhas Minha que eu ainda vou arrumar E aqui Tem aquela estante Que antes era branca E eu pintei De verde turquesa Que eu achei muito lindo Tem umas maquiagens Aqui também Só que a maioria De tudo tá nessa aqui Que eu maquiei as pessoas, né? Tá tudo aqui dentro E tá um tanto sapato Tênis ali Tá uma bagunça ainda Mas esse é o meu quarto De hoje Ele tá bem grande Do que era antes, né, galera? Então esse é o tudo É o meu quarto Eu espero que eu tenha Explicado direitinho, né? Mas é porque Tá de madrugada ainda Então não pode falar muito alto, né? Tem que manter discreta Discreta Tem que ser discreta, né, gente? Então é isso Esse foi o tour pelo meu quarto Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar aquele like, né? Aquele joinha Porque eu queria muito mostrar pra vocês O meu quartinho novo Que tava tempo pra poder gravar Só que eu nunca tenho tempo, né? Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Da minha volta Aqui no canal E agora com a Tay Vamos gravar mais um vídeo, né, Tay? É E aí a gente vai fazer a unha Porque amanhã a gente vai na piscina Tá bem tarde, né? Ai, que ansiosa Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Dá um liga pra mim Meu traje de hoje Que tá bem Né? Ai, zobeiro Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo E eu vou deixar as minhas redes sociais Aqui pra você seguir, né? Não custa nada, né? Então é isso Tchau